Não é segredo para ninguém que o Atlético ainda está no mercado buscando um camisa 9, se nesse momento a gente já estiver fechado com camisa 9 quando o vídeo for para o ar, me perdoem, nesse cenário de mercado da bola agitada, acho que qualquer vídeo que eu faço pode ficar desatualizado muito rápido, então perdão, mas a gente busca um camisa 9 e a gente busca também um jogador para assumir a lateral direita. No meio da temporada o clube perdeu o jogador que ele apostava muito e que ele acreditava muito que era o Kelvin, o Kelvin acabou acertando com o futebol russo, até se tentou o Bruno Pérez, não deu tão certo, o clube acredita que o Madison pode ser um bom reserva, um jogador que deve ficar para a temporada que vem, mas existe todo um receio em relação a ter o Madison de titular e o clube acredita que precisa de um lateral direito de um nível maior. E a gente veio aqui nesse vídeo debater o que o Atlético deve fazer nessa questão da lateral direita, deve apostar em jogadores que já estão no clube, deve ir no mercado de transferências, mesmo sabendo que o mercado para a lateral direita é um mercado muito difícil e que o clube não deve contratar só por contratar. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, virar membro do canal, fica o convite e lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, só utilizar o cupom 3 pontos que você ganha 20% de bônus na KTO e me ajuda bastante a mostrar para o meu patrão sueco que eu estou trabalhando direitinho, valeu? Seguinte rapaziada, vamos lá falar sobre essa lateral direita, é... falar sobre a primeira possibilidade que é ter o Madison de titular, né? É uma possibilidade real, não vou mentir para vocês, é uma possibilidade ser o Atlético não encontrar ninguém no mercado, querendo ou não, pode ser o único lateral de ofício dentro do elenco do Atlético. O Madison te agrada para ser esse titular, Thiago? Não me agrada, quero deixar isso bem claro. Acho que o Madison em 2023 fez uma temporada muito acima da minha expectativa, mas foi um Madison que falhou em jogos importantes de campeonato brasileiro, falhou contra o Galo na Libertadores, falhou contra o Botafogo na Copa do Brasil, falhou contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então a gente está falando de um Madison que entrega ofensivamente, e aí, eu acho que isso é indiscutível, mas defensivamente também é um jogador muito inconstante, muito inseguro, e eu acho que isso pode ser um grande problema para o Atlético também em 2024. Ah, Thiago, mas o mercado está difícil, o Madison não pode nos ajudar? Pode. Mas, o Madison principalmente atacando profundidade naquela jogadinha de cabeça, foi importante, criou mais chances de gol do que vários laterais raipados que a gente tem no futebol brasileiro. Só que eu acho que a gente precisa botar numa média ali. Cara, vale a pena você novamente confiar no Madison? Eu acredito que não, o que não significa que o Madison não pode ser um reserva ok. Eu acho que para a reserva, pode ser. Ah, Thiago, mas você tem um jogador que você não confia no time, você vai botar ele na reserva e em algum momento ele vai, ser utilizado, vai, vai. Mas, assim, você contratar dois laterais de elite no futebol brasileiro, como por exemplo tem o Palmeiras, é um privilégio que o Atlético, ele ainda não tem, tá? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com as nossas possibilidades reais. Aí, beleza, a gente fala da possibilidade do Madison, agora a gente fala sobre outro jogador que está no elenco, que é Tome Coelho, que eu gosto mais, pô. Assim, a gente está falando de um Coelho que, com menos minutagem do que muitos, tem uma das melhores porcentagens de duelos vencidos como lateral no campeonato, melhor do que vários outros laterais extremamente estabilizados na posição, e é um Tome Coelho que chegou a ser o jogador que mais criou chance no retorno do campeonato, gente. A gente tinha 10, 12 rodadas de retorno, ninguém tinha criado mais chance de gol que o Coelho. Então, a gente está falando de um jogador que ajuda defensivamente e que tem essa capacidade ofensiva até por ser um ponta. Então, a gente não está falando de qualquer peça. Ah, mas Tio Coelho é ponta, cara. Hoje, cada vez mais o futebol, ele fala sobre ocupação de espaços, não sobre posições. É um jogador que tem uma limitação para finalizar? É. Mas é um jogador que, querendo ou não, cria bastante chance. Então, por exemplo, você tendo um Maestriani dentro da área, você tendo um Coelho de um contra um para criar oportunidade, por que não? Por que não? Mas, óbvio, você precisa de um poder de convencimento para ter o Coelho em uma posição que não é dele. Você, enfim, vai em alguns momentos talvez sofrer com a falta de cacoete do jogador para a posição. Eu entendo que existam alguns poréns, mas hoje, se você me perguntar, pô, o Coelho é um bom lateral direito? Eu considero. Eu acho que a reta final de temporada do Coelho mostrou que ele pode se reencontrar em uma posição que não é dele de origem, mas uma posição que as características dele abraçam. A gente tem vários jogadores, tanto laterais virando pontas, como pontos virando laterais. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tinha o Caio Paulista, inclusive sendo fundamental, no título. A gente tem, por exemplo, em dois dos melhores times da Europa hoje, o Serginho Deste, que era lateral virando ponta, e o Fipong, que era ponta virando ala. Então, assim, essa mudança constante está virando cada vez mais natural. A própria Belferreira usou o Mike muitas vezes como um ponta, tendo o Marcos Rocha no time titulado Palmeiras. Então, assim, o Coelho, dentro das possibilidades internas, é que é mais me agrada. Agora, olhando o mercado brasileiro, eu acho o mercado brasileiro de lateral fraco, tá? Eu acho que se você for olhar o mercado brasileiro, você vai ver um mercado inflacionado e um mercado que não te dá respostas seguras. Você olhar pra Matheus Alexandre, você olhar pra Nathanael, você olhar pra João Lucas, não são jogadores que você olha assim e você fala, cara, esses caras, eles são peças que naturalmente vão me dar um retorno foda. Então, eu olho pros times do G6, por exemplo, Botafogo com de Plácido, uma água defensivamente. O Palmeiras, beleza, é um time que tem jogadores acima da média. Mas o Grêmio sofrendo com o João Pedro em algum momento, aí depois mudava de jogador, chegou até a improvisar, por exemplo, o Fábio ali na posição. Aí você teve o, pô, quem tava no gesto? O Bragantino, com o gringo lá que eu esqueci o nome, Veloz e o Aderlan, também um mudando a todo momento. O Flamengo com o Mateuzinho com o Varela, então assim, é uma posição em falta no futebol brasileiro. E é uma posição que quem dá a mínima resposta tá super valorizado. Por exemplo, um dos melhores laterais do campeonato brasileiro foi o William, que tem o joelho completamente detonado. Sabe? Então, é um nome que eu... É um nome que eu... São nomes, né, que não me apetece tanto. Eu até gosto do Matheus Alexandre, até acho que o Nathanael pode dar uma boa resposta. O mercado estrangeiro é um mercado de portas mais abertas pro Atlético, e acho que isso ninguém tem dúvida. Saiu a informação nessa... Nesse segunda-feira que o Atlético teria sondado o Leonardo Godói. Mas se vocês procurarem vídeos antigos aqui, tem eu sugerindo o Leonardo Godói há muito tempo, o lateral do Estudiantes, que eu acho excelente. Você tem o Agostinho Santana do Defesa e Justiça, que é um bom lateral, sabe? Então, assim, acho que é um mercado que te entrega mais possibilidades de laterais mais concretos, de realidades. Assim como qualquer outra posição. Acho que não tem muito mistério quanto a isso. O mercado do Atlético Nacional é um mercado muito inferior ao mercado internacional. Só que existe um limite. O Atlético precisa abrir mão de alguns jogadores estrangeiros pra poder contar com outros. Eu, Thiago, acho que vale a pena fazer o esforço que for pra ter o Leonardo Godói. É um cara que vira quase um ponta, que te dá apoio, que te dá sustentação. Tem algumas questões defensivas, mas eu acho que compensa ofensivamente sendo um cara, tipo, muito melhor que o Matos. Muito melhor que o Matos. Então, às vezes, vocês caram um time com três zagueiros, aí você bota o Bernardo o Romeu de um lado, o Godói do outro. Você bota o Godói até numa segunda linha, enfim, você dá o seu jeito. Mas eu acho que é um lateral a nível de futebol brasileiro acima da média. Você tem outros jogadores jovens fora do país, um Calegari da vida. Você falou muito de um Giovanni Jesus, mas acabou sofrendo uma lesão. Também acho que são ecógnitas muito, muito, muito claras. Eu acho que o nome que mais me encanta é o Leonardo Godói, gosto do Agostinho Santana. Aí você teria que pesquisar outros mercados pra falar de laterais, pô, do futebol paraguai, do futebol uruguai, do futebol chileno. Mas, principalmente, esses dois, acho que te entrega algo melhor do que a gente pode encontrar no futebol brasileiro. É uma posição difícil, é uma posição que a gente entende que o mercado não tá fácil, mas a gente entende também que o Atlético precisa e precisa bastante desse jogador dessa posição da lateral direita. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. Tchau, tchau. É isso, valeu, boa sorte.